A Secretaria Nacional do Consumidor informou que as empresas Lácteo Brasil S.A. e Líder Alimentos do Brasil S.A. protocolaram chamamento para retirada de produtos adulterados do mercado. O leite Parmalat UHT Integral e o leite Líder UHT Integral, fabricados entre os dias 13 e 14 de fevereiro, devem ser substituídos. São mais de 100 mil caixas da Parmalat e quase 200 mil da marca Líder. Nesses produtos, foi constatada a presença de traços de formol, o que pode causar danos à saúde. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor repare ou troque o produto defeituoso a qualquer momento e de forma gratuita.